Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Tô acostumando ainda com a sensibilidade, então eu não tô 100%. Tô acostumando com o jogo também. Mas, cara, tá muito gostoso, velho. Nossa, que jogo delícia pra dar umas snipadas, na moral. Tá me lembrando muito Black Ops. Eu espero que continue difícil. Mas, sinceramente, eu não gosto dos CODs. Não é que eu não gosto. Os CODs que eu menos gosto são os que a Sniper é extremamente fácil. Porque, sei lá, parece que perde um pouco, assim, o tesão do negócio, sabe? Tanto que era um dos motivos que eu não gostava do Black Ops 2. Não é que eu não gostava, mas não era muito fã, sabe? Não joguei muito Black Ops 2. Por causa disso, velho. É muito fácil jogar Sniper. Aí, tipo, sei lá, parece que o nível... É porque, assim, quando é muito fácil você fazer um negócio... O nível de você fazer uma coisa foda parece que é muito alto. Então, tipo assim, no Black Ops 2, pra você pegar um Clip... Nossa Senhora, se você fosse pegar um 5 ou 1, não era Clip, não, saco? Tinha que pegar um 7, 15 nego de uma vez, com uma bala. Era tipo isso, saco? Tão easy que era. E aí, eu não curtia muito, não, velho. Tipo assim, eu curtia muito BO1, por exemplo. BO1 foi um dos meus CODs favoritos, velho. Porque era muito difícil jogar Sniper. Era muito difícil. Então, tipo assim, se você dominasse realmente... Nossa, velho. Era a coisa mais linda do mundo, cara. Você mandar umas balas absurdas de Sniper... Ihuuu! Tem mais um aqui. Nossa, eu não vi esse cara. Mas é isso aí. Vou ficar um pouquinho nessa posição aqui. Tô sentindo que vai vir gente ali. Foi só uma impressão. Ih, ó. O cara soltou um radar pessoal. Mas é isso aí. Pois é, cara. Eu tô gostando bastante de jogar Sniper aqui. Eu queria que tivesse outros mapas. Experimentar outros mapas aqui, velho. Que esses mapas aqui estão... Não é que estão enjoando, mas é que a variedade tá pouca. Eu acho que eles vão colocar mais mapas. Daqui uns tempos. Mas eu não sei confirmar pra vocês. Se vão pôr o mesmo ou não, saca? Espero que ponham. Na beta, tô falando, viu? Não é na versão final, não. Mano, eu espero que a versão final desse jogo tenha tanto mapa. Porque, tipo assim, querendo ou não, os mapas estão meio que divididos por tamanho dos modos, né? Se você tá jogando um modo 20 versus 20, você cai num mapa. Se você tá num 6v6, você cai em outro. Então, assim... Eu espero que não seja limitado o número de mapas de cada modo. Porque senão vai ser triste, velho. E aí, gente? Tem alguém me olhando de algum lugar muito distante. Acho que era o helicóptero. Nossa, mano. O cara pegou um chopper mesmo, velho. Ou eu peguei um chopper hoje no finalzinho da live, velho. Tá muito gostosinho, velho. Tá muito MW2. Nossa senhora. Que deli... Oh, meu Deus. Fiz cagado. Que delícia de killstreak, velho. Na moral. Ah, outra coisa que eu queria falar, velho. Eu não sei quem de vocês viram. Provavelmente muitos de vocês já viram. Mas um cara... Mano. O cara da Optic. O Karma. Quem curte o cenário competitivo deve conhecer ele. Ele é insano. Ele é simplesmente insano. Ele é um dos melhores players do mundo, saca? Véi, a primeira partida dele, ele pegou um nuke. Com aquelas classes que já vem no jogo, saca? Um nukezinho de fama. Véi, eu achei absurdo esse negócio. E aí eu fui ver o nuke. Cara, que coisa incrível, mano. Tá igualzinho MW2. Fica um negocinho assim na tela e começa a fazer o barulhinho. Priri, priri, priri. A contagem, né? E aí explode tudo. Igualzinho. Mano, sabe o nuke do MW2? Igualzinho, velho. Igualzinho. Idêntico. E, cara, eu tô tão feliz com isso. Cês não têm noção de como eu tô feliz com esse nuke, cara. Esse nuke vai ser insano. Mano, nossa, velho. Imagina os nuke de sniper, mano. Imagina os nuke de sniper. Nuke de sniper. Soltando bomba. Finalizando a partida, velho. E aí cê ganha na hora. Não importa se cê tá perdendo. Tipo assim, cê tá jogando Domination. Tá 200 a 3 os outros caras. Cê ganha, saca? É muito bom isso, velho. É muito, muito bom isso, velho. É tipo... É coisa que a gente não tinha há muito tempo, saca? Tipo... Tinha, mas... Tinha, mas não tinha. Porque assim... O que que é basicamente isso? É você recompensar o player que é muito bom. E cara, tem que ter recompensa pro player que é muito bom. Porque o cara pra ser muito bom... Ele tem que ralar, saca? Ele não nasce sendo muito bom. Então assim, cê dá esse tipo de recompensa... Porque aí, o cara é insano. Não importa se ele tá perdendo ou não, saca? Ele vai, solta uma bomba e ganha o jogo, velho. Meu Deus, é incrível isso, cara. Cês podem ter certeza, velho. Que vai ter muito nuke aqui no canal. Muito, muito, muito. Tentar pegar nuke de vários, não. Do tanto que o trem é gostosinho, saca? Nossa, isso é muito bom. Mas, cara... Tô gostando bastante, viu? Nossa, a gente precisava de um COD desse. Véi, eu acho que se for pegar os últimos três anos... Não dá nem metade da qualidade desse COD aqui, saca? Não dá, velho. Não tem como. Não bate de frente. Passa aqui, filho. Muito obrigado. Escutando os passos aqui, não sei de onde tá vindo. Véi, tá simplesmente insano. Tá insano. Eu não sei nem o que eu falo mais. Não tem como eleger mais. Cês têm que jogar. Ah, inclusive... Quem quiser jogar a beta aí... Cê pode baixar uma... Baixar não. Cê pode fazer uma conta da Arábia Saudita, certo? E aí lá cês vão ter a opção de pegar... De baixar a beta, entendeu? Então cês façam esse esquema aí que cês vão conseguir jogar antes, né? Talvez cês consigam jogar na sexta, sei lá. Ih, se bem que esse vídeo não vai sair na sexta, então provavelmente já vai tá aberto. Esquece. Esquece que eu falei isso. Não vai adiantar bosta nenhuma. Mas é isso aí. Cara, eu tô... Ó, se bem que agora já melhorou. Mas mais cedo... Cara, tinha muito tryhard. Véi, cês não têm noção... O tanto de tryhard jogando, véi. Inclusive, acho que até melhorou um pouco o lance da camperagem. Tô achando um pouquinho melhor, véi. Porque... Ô, nossa senhora, tava impossível, mano. Ainda mais pra quem joga de sniper. Os caras já estavam mirados assim, ó. Miradão aqui, ó. Aí, cê aparece. Não dá tempo de fazer nada. Não dá tempo de cê nem pensar direito. Já cagou tudo. O cara já levou você e sua família. Nossa, véi. Esse ano vai ser muito bom, na moral. Tô muito ansioso, véi. Tô extremamente ansioso. Eu vou tentar... Eu tô com alguns planos aí, beleza? A gente vai ter muito conteúdo. Mas eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que é a minha ideia. E aí cês comentam aí pra mim. Beleza? Mas a ideia é o seguinte. Eu tô pensando. Primeira coisa... Que eu vou focar mesmo. Vai ser a camuflagem secreta. Entendeu? Eu tô querendo pegar ela extremamente rápido. O que a gente faz aí todo ano. Vai ser o terceiro ano consecutivo, né? Então... Acho que vai ser da hora. E aí, depois disso... Eu quero... Fazer umas séries... Algumas séries que cês forem dando sugestões. Mas eu quero também jogar a campanha. Entendeu? E aí, depois disso que eu fizer esse... Esse esquema aí da camuflagem. Eu quero trazer a campanha inteira aqui, beleza? Que eu acho que vai valer a pena demais a conta. Então, eu preciso que cês deem essa força aí. Que normalmente os vídeos de campanha não costumam ir tão bem igual os vídeos de multiplayer, né? Eu não sei como é que vai ser esse ano. Eu espero que seja bom também, né? Mas aí, tô pensando em fazer esses vídeos de campanha. E depois a gente... Depois, né? Na campanha. A gente cera a campanha. E aí, a gente pode mandar um foco maior para o modo co-up. Que eu não sei como é que vai ser ainda. Ninguém sabe, na verdade. Mas eu imagino que vai ser da hora. A gente faz um esquadrãozinho massa. Junto já para tomar tiro aí. A gente faz um... Um modo co-up bem da hora. Mas cês já podem ir dando sugestão de vídeos, viu? Que inclusive nessa beta eu posso gravar algumas coisas. Alguns vídeos de zoeira, não sei. Às vezes cês querem ver... Sei lá. Jogando de faquinha. Não sei se tem faquinha, tá? Só uma sugestão. Mas seria uma... Uma gameplayzinha da hora, entendeu? Mas é isso aí. Eu acho que esse ano vai ser muito bom para o COD. Vai ser muito bom para o canal. Deem sugestões, beleza? Eu vou pedir isso aí para vocês. Deem sugestões para a gente trazer um conteúdo bem legal. Conteúdo diferenciado. E é isso aí. Cara, eu tô... Ah! Outra coisa que eu queria falar. Gente, campeonato vai ter, tá? Vai ter muito campeonato. Sério. Tipo, muito. Muito mesmo. Eu acho que no começo... Não vai ter tanto assim... Porque eu vou estar focado em outras coisas, né? Mas, tipo, um mês... Tipo, vai ter sim no começo, tá? Só não vai ser tanto. Mas, tipo, sei lá. Um mês depois do lançamento. Dois meses. Que eu já tô mais tranquilo um pouco. Aí a gente consegue fazer com maior frequência os campeonatos. Beleza? E aí vai ter campeonato de tudo que vocês imaginarem, velho. Vai ter campeonato até de zoeira. Tipo, de faquinha, saca? Eu sei lá. Vou fazer... Vai ser massa. Vai ser massa. Vai ser um conteúdo da hora. E aí... É... Eu tô pensando em fazer um formato diferente também. De vídeo. Porque, assim... Esses campeonatos, eles não ficam salvos, né? As lives não ficam salvas. E normalmente eu tava postando, tipo, três vídeos. Então, se o formato do campeonato for o mesmo... Eu tô com uma ideia de postar um vídeo só. E aí vocês me falam o que vocês acham. Vocês assistem o campeonato todo inteiro de uma vez. Tipo assim... Sei lá. Uma hora de vídeo. Eu acho que seria da hora. Eu acho que seria maneiro. Ao invés de fazer vários episódios. Porque, cara, imagina. Se a gente for fazer muitos campeonatos... Sei lá. Uma vez a cada duas semanas. Três semanas. Se eu for dividir esses campeonatos em três vídeos. Quatro vídeos. Mano. Vai ser muito vídeo, saca? Tipo assim... Não vai ter condição de ficar postando esse tanto de vídeo campeonato. Então, assim... Eu tive essa ideia de fazer um vídeo único. Daí vocês comentem pra mim também o que vocês acham disso. Se vocês preferem um vídeo único. Ou se vocês preferem tudo picotado mesmo. Que dá mais emoção. Sei lá. Comentem aí pra mim. Que eu preciso saber, beleza? Mas... É isso aí. Cara, esse jogo tá incrível. Tô bastante feliz. Nossa, o cara não me viu, não. Oxi. Oxi. O cara sumiu, mano. Olha lá ele. E aí, James? Cara, esse ano tá incrível. Vai ser muito bom. Podem esperar vários conteúdos pica das galáxias aqui. Que vai ter muita coisa boa, beleza? Eu não sei o que eu converso mais, então eu vou só jogar até o final dessa partida. Nossa, essa partida demorou mais do que eu esperava, viu? Demorou bastante essa bagaça, né? E tem uma galera me olhando que eu não sei de onde eles estão. Vou dar uma escondida pra usar o meu míssil aqui, de leve. Oxi. Porra. Cara, olha a animação desse míssil. Que coisa linda. Olha isso. Nossa, o cara tá vindo em cima de mim. Meu Deus, consegui matar o cara sem morrer, mano. Ninja. Ninja, ninja. Nem sei quantas skills eu fiz, mas é essa aí. Tamo junto demais. Dá like no vídeo, se inscreve no canal. E é nóis. Valeu. Falou. E fui.